Lookinhos agora de carnaval! Vocês amaram o carnaval da Renner e eu vim aqui provar pra vocês. Olha o bodyzinho com esse coração lindo no peito, esse shortinho todo de stress, olha que lindo. Ele é um jeans escuro e brilha esse stress, ele brilha bastante. Tem esse espuidinho aqui no final, tá lindo demais. Esse aqui é o 38, porque não tinha menor. Mas eu gostei, porque ele ficou larguinho, dá pra usar a cintura bem baixa. Acho que combinou. Olha que lindo. Tá muito lindo esse bodyzinho. Coloquei agora esse conjuntinho de body, esse shortinho metalizado, que é a coisa mais linda. Sério, socorro, as costas estão dando. Olha esse shortinho, gente. É a perfeição. Socorro! Para tudo. Olha esse, botei essa sainha de paite, que tem esse negocinho de fenduradinho, babadinho. Como esse body furta a cor. Que lindo esse body, gente. Agora, olha as costas. Perfeição. Sério, ele é bem cavadão, tá? Tá a coisa mais linda. Fiquei apaixonada por esse também. E agora, só dos três. Foi o mais bonito. Não sei dizer, não sei opinar. Os três. Um look pra cada dia de carnaval, hein?